Agora vamos à Brasília com o Délio Rocha. Délio, a atriz Regina Duarte não assumiu ainda a Secretaria Especial de Cultura e espera o presidente voltar ao Brasil, mas já tem algum planejamento, algumas ideias para a cultura no nosso país. Bom dia, Délio. Nádio Rodrigues, meu bom dia para você, para o Elivaldo. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. A atriz Regina Duarte, como você disse, ainda está em fase de teste, não assumiu oficialmente a Secretaria de Cultura, mas ela já teria dado sugestões para o presidente Jair Bolsonaro. Uma dessas sugestões foi dada no primeiro encontro que ela teve logo após a saída de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura. Regina Duarte disse para o presidente Jair Bolsonaro que pretendia, caso assumisse a Secretaria de Cultura, criar eventos para a família, abre aspas aí, eventos para a família, para se contrapor aos bailes funk. Isso, Nádia, hoje a gente vê que os bailes funk se popularizaram pelo país. E a ideia de Regina Duarte é fazer com que em cada local onde haja um baile funk consolidado tenha ao lado, paralelamente, um outro evento voltado para a família. Mas a gente não tem aí informações sobre o que seria esse evento voltado para a família. O que a gente sabe, Nádia, é que o presidente Jair Bolsonaro gostou da ideia de Regina Duarte. Aliás, Nádia, o que a gente ouviu aí na imprensa nacional, em veículos de comunicação, é que o presidente Jair Bolsonaro só teria feito uma recomendação para a atriz Regina Duarte, que não liberasse qualquer recursos para propostas que fossem alinhadas, que são consideradas propostas da esquerda. Principalmente, Nádia, propostas que sejam voltadas para a diversidade sexual ou para o movimento LGBT. Nádia. Délio, o presidente Bolsonaro na Índia não quis entrar em polêmico, em choque com o presidente norte-americano Donald Trump, depois da deportação de brasileiros dos Estados Unidos para o Brasil, especialmente do estado de Minas Gerais, e disse que a lei americana precisa ser respeitada. Alguns voltaram, inclusive, algemados, né, Délio? Isso mesmo, Nádia. O presidente Jair Bolsonaro, que deu essa declaração ontem, durante um evento em Nova Delhi, ele está na Índia, ele inclusive participou ontem da comemoração pelo Dia da República da Índia, e lá ele foi questionado sobre a maneira como o governo americano enviou esses brasileiros que foram deportados para o país no sábado. Cerca de 50 brasileiros que vieram num avião americano algemados, Nádia. O presidente Jair Bolsonaro disse que não daria esse tratamento caso o Brasil deportasse alguém, mas que ele entende o governo americano, que lá, segundo ele, isso é lei, e que jamais entraria em contato com o presidente Donald Trump para interceder, para pedir que ele mudasse esse procedimento, porque assim como ele não quer interferência no governo brasileiro, nas leis brasileiras, ele também não faria isso com o seu colega americano. E ele, Nádia, o presidente Jair Bolsonaro, lembrando que volta hoje ao Brasil e ele já deve reassumir a presidência aí no final do dia. Nádia. Obrigada, Adélio Rocha, ao vivo lá de Brasília. Daqui a pouco no Jornal do Piauí e outras informações. Até lá, Adélio. Elivaldo, a última de hoje. Nádia, o vereador Evandro Hid, presidente do PDT de Teresina, conquistou ou teve a situação reafirmada de autonomia plena na condução do partido em Teresina. A decisão foi tomada durante o encontro da direção estadual provisória na semana passada. Evandro Hid trabalha aí na formação da chapa de candidatos a vereador e o PDT, sob o comando de Evandro Hid em Teresina, naturalmente que será aliado do prefeito Firmino Filho, ou do bloco liderado pelo prefeito Firmino Filho, independente de qual candidato será o escolhido para a eleição majoritária na capital. Ok, Elivaldo, até logo mais no Jornal do Piauí. Até amanhã, aqui no Notícia da Manhã. Já, já na rádio Cidade Verde está no ar o Acorda Piauí com o Joelson e o Zózimo, né, que está lá? É, Zózimo. Fenelonta de férias, né? Fenelonta de férias, exatamente. E o Imortal, que assumiu a Academia Piauí em estilo letra. Em grande estilo, sábado, concorridíssima solenidade.